Fala galerinha, beleza? Então, depois do serviço a gente decidiu subir aqui o Morro Boa Vista Nós vamos lá em cima, ó, lá nas antenas, ó, acompanha essa aventura radical Esses são os dois parceiros meus lá de serviço, lá que trabalham comigo O William e o Alisson, o Alisson também logo vai ter o canal aí no YouTube, ele também vai filmar as entregas dele Vamos mostrar pra vocês em primeira mão como é que tá a estrada lá pra cima Até na igreja, gente, é tudo assim, ó, é tudo assim, né? Passou da igreja, começa a aventura Olha, já tá mudando de clima aqui, ó, já tá ficando mais fresco Olha, já tá mudando de clima aqui, ó, já tá ficando mais fresco E aí Se inscreva. E aqui já tem uma vista bonita da cidade. Se inscreva. E aqui já tem uma vista bonita. E aqui já tem uma vista bonita. E aqui já tem uma vista bonita. Assim vocês vão... Tô certeza se vão poder vir ou não. Se vão gostar do trajeto. E aí 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 показ open brito aqui E aí E aí E aí E aí Porque A gente E aí E aí Pena que tá muito fumaciado aqui o morro, senão vocês iam ver a vista aqui ó, é muito bonita a vista aqui de cima Mas vai dar de ver alguma coisa eu achar do morro, tem antena lá Vamos parar em qualquer lugar Daí assim ó, até aqui geralmente qualquer carro vem né, ali que vocês viram tem um estacionamento na volta Eu também vou filmar Daqui pra cima é aconselhável mais carro 4x4 Vocês vão ver no vídeo como que é o trajeto, por quê Olha só, já tá meio luz, olha o que tem aí ó Aqui o carro normal já, já vai estar patiando aqui né, quem sabe isso aí? Esse vinho é muito embalado e vai bater em tudo Agora vai começar um pedacinho aqui, o que eu vi tava um banhado e um banhado, eu e minha moto dançava pra todo lado Agora vai começar um pedacinho aqui, o que eu vi tava um banhado e um banhado, eu e minha moto dançava pra todo lado Deixa eles ir mais pra frente Deixa eles ir mais pra frente A minha moto tá dando umas patinadas aqui Deixa ele ir mais pra frente 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 Olha, eu tô quase chegando Vamos lá. Aqui mais um pedaço ruim aqui, olha só, esse pedacinho aqui, olha, é bem ruim Meu Deus do céu, calma homi Calma homi Consegue arrancar ou não? Não sei É, vai de boa homi, não é qualquer coisa, vê se consegue sair Deixa eu ajudar ele gente Segura no freio É, viu gente? Como que é uma feitura? Segura subi Vai vai, põe Vai, põe Vai, põe Vai, põe Vai, põe Vai, põe Põe Vai, 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 põe Olha galera É, eu falei que era uma emoção Uma emoção chegar aqui viu Muito chão Agora deixa eu desligar para botar no Em outro ângulo a câmera para vocês Ó, então galerinha A gente chegou aqui em cima Olha só Deixamos as motos paradas aqui Mostrar para vocês como é que é a vista aqui ó Olha só Meu como o rio está sujo da chuvarada né Para ver ó Aham Olha só Que vista linda Pena que está muito fumaciado né E essas chacras aí o que vocês acham? Top né Olha ó Essas duas chacras aí ó É bonita Tem duas lagoas aí É Só pegar peixinho Olha lá eu moro lá ó Arena lá ó Que vista né Pensa de manhã cedo isso aqui ó De manhã cedo aqui que daí o ar é bem mais frio né Meu tu tem uma visão daqui Coisa mais linda Agora eu vou mostrar para vocês Aonde que o pessoal pula aqui de paraglide Aqui são os satélites né Aqui é o morro que faz as comunicações com o satélite Aqui é onde a NASA vem investigar os outros É Ô Se um dia vocês quiserem fazer uma aventura top Mas top mesmo Mas tem que ter coragem É subir lá ó Tu sobe do lado daquele paredão de pedra ali ó Eu subi lá Eu vou subir com a moto e saltar aqui Mas isso ali eu vou de moto cara Vou comprar uma popzinha só para fazer isso Aham Olha só gente olha a vista Meu não vai dar para ver o mar porque ele está muito fumaciado ó Aqui de cima dá para ver a praia lá de Barra Velha Mas como tem muita fumaça ó Não vai dar de ver Mas é lá no finalzão ó O lado de cá nós temos a cidade de Massaranduba Que é a capital do arroz né Pode ver é só arroizeiro ali ó É onde o tipo de plantar é É Olha só gente Aqui ó Isso aqui é o Morro do Meio E lá é o Pico O Pico é mais alto que o Morro Boa Vista Eu já tive a oportunidade de subir lá ó Tu sobe Tá vendo que tem uma partezinha meia branca ali ó Aham Ali que tu vai subindo da perto Tu vai berrando bem do lado do paredão ali ó Vai andar com escadaria ou como Não assim ó Tu tem que cuidar para não cair Se tu cair ali já era Ali é reto Eu subi lá e daí para acampar Tu sobe tudo E tu vai descer lá E daí tu vai ir em uma parte bem aqui na frente aqui ó Ali é o lugar que o pessoal acampa daí Ah é Ó Lá é lá assim ó ó Olha só Olha isso gente Ó Esse Isso aqui tudo ó Isso daqui ó Até aqui ó É tudo A WEG 2 Para ver o tamanho que é essa empresa Ela é muito grande Ela começa aqui ó Para vocês verem né Na ponte Ela vai até na outra ponte lá ó Olha só o tamanho da empresa Essa é a empresa que eu acho que mais tem funcionário Deve chegar próximo dos 18 mil funcionários Eu acho Ô Trovejando aí ó Ai 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 Eu acho que vão ter que descer meio rápido Lá atrás Se vocês Não sei se vocês vão conseguir ver É a cidade de Joinville lá ó Lá é Joinville Olha só Meu mas a água tá muito suja do rio Ó o novo trecho da Via Verde ali ó O novo pedaço que vai ser aberto Aqui atrás ó É onde que é o Que eles faz as pedras lá né O Não sei o que é o britador É a pedra da Rio Branco ali É Olha lá embaixo lá o O Não sei se é o circo que vai ter lá ó Que nós passemos antes O local é Muito incrível né Muito bonito né Olha só Não sei se vai pegar ali os efeitos do raio do sol ali ó Que show gente Pena que tá muito fumaciado pra ver melhor aí Mas tá ótimo De noite isso aqui também é A noite aqui também é muito bonito Meu muito bonito mesmo Você quer ver o sol nascer aqui O local é incrível demais É isso aí então galerinha É isso aí então galerinha Tchau